Mandaram um salve para Emerson e Ezequiel Elias Vai deixando aquele likezão, se inscreve aqui para não perder tempo Se inscreve, fica por dentro de tudo que rola aqui no SM, claro Ativa aí as notificações Bom, eu trouxe o Deluca com moedas, mas eu trouxe apenas Eden Hazard e Vila aí Sem contrato, os outros caras que não queriam jogar e tal Acabei vendendo eles e acabei aí deixando o time original na tática 4-2-2-2 Quer dizer, 4-2-2-2 e quase o time original Quando você encerra a temporada, dá uma bugada aqui Não tem como mostrar a tática só quando você termina de virar a temporada Que doideira, uma tática aí para dar show, é claro, a 4-2-2-2 Basta entrar na playlist aqui do canal, você vai dar uma olhada aí em táticas muito boas Inclusive essa aqui que eu usei, a 4-2-2-2 Último jogo aí foi contra o Cuiabá e é 3x1, 3x0 no Santos, ganhamos do Galo, ganhamos do Fluminense, ganhamos do Palmeiras aí De 7x3, espetáculo, 5x2 no Flamengo Perdemos ali para o Palmeiras, 2x0 ali no Bahia, 5x2 no Palmeiras, 5x1 no Corinthians Cara, essa tática realmente é espetacular, muito boa 7x0 no Júnior, 5x1 no Botafogo, 4x0 aí no Poderoso Galo, enfim, show 4x0 no Furacão, aqui 6x0 no Vascão Bom, aqui o nosso treinador, vamos lá para o nosso treinador para você ver aí o nosso espetáculo aí No nosso Red Bull Bragantino Tivemos 5 derrotas, 9 empates, claro, na verdade isso aqui está bugado, não foi isso não Não tivemos tantos empates assim não Mas na verdade foi isso mesmo que eu taquei partida rápida aí na primeira temporada Mas mesmo assim ganhei Copa do Brasil e também Série A Apesar de ter muito empate, a gente perdeu 5 e conseguimos aí fazer coisas incríveis Pior derrota 5x3 para o Galo, melhor vitória 7x0 no Júnior Barranquilha 23 vitórias consecutivas, 26 jogos aí Sem perder meus amigos Um espetáculo, e aí está aí o Red Bull Bragantino foi o campeão brasileiro 29 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, marcamos 117 gols E tomamos aí 41, 93.1, um espetáculo Eduardo Sacha foi o artilheiro com 31 e Eden Hazard foi o vice-líder aí com 28 meus amigos Um vídeo aqui bem rápido aqui, nosso primeiro vídeo aí do nosso modo carreira Do nosso estilo de modo carreira aí no Brasil Campeões inéditos, eu, Gabriel Fulte e Adriano Maro Vamos fazer aí vários modos carreiras ganhando o Brasileirão pela primeira vez em alguns times Esse aqui é o primeiro episódio, aí está o Bragantino Campeão pela primeira vez, campeão inédito aí Da nossa série aí, nosso primeiro episódio Campeão inédito do Brasileirão, o Red Bull Bragantino Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, me ajudou demais E até a próxima, tamo junto E até a próxima